Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar a vocês como jogar Minecraft Bedrock aqui de celular, tá? Funciona também no Android e no iOS com o seu controle de PS4. É um tutorial que é muito simples, muito fácil, só seguir o passo a passo sem complicação e o importante, hein? No final, você vai melhorar muito a sua jogabilidade aqui no celular. Pra você que não me conhece, meu nome é Gil, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, que é essa versão de console, Xbox, PS4, Nintendo Swift e também essa versão de Android e iOS, no caso de, sei lá, e Windows 10. Então se você quer fazer parte dessa comunidade, tem vídeo todo dia às 11 horas de tutorial, de redstone, de construção, de aventura e muito, 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 muito mais coisa aqui no canal. Então se inscreve, deixa o like nesse vídeo pra ajudar a gente e vamos que vamos. E se você não tá acostumado ou acostumado com esse tipo de vídeo, acostume-se que agora a gente tem uma câmera nova graças a um grande amigo chamado Michel que nos emprestou essa belezinha que vocês estão vendo aqui na frente. Agora sim, vamos lá pro tutorial. Eu sei que jogar no celular pode ser um pouco complicado por causa da jogabilidade. Eu mesmo já tentei jogar várias vezes e sempre, sei lá, às vezes eu me atrapalho bastante por causa dos controles, né? Então um grande amigo meu chamado KB me falou que é possível fazer a sincronização de um controle do PS4 aqui com o celular. E olha só aqui, aqui eu tô com o controle normal, né? Se você tá achando estranho aqui a minha textura nova que tá em fase de teste, inclusive, deixa eu só desligar essas nuvens aqui pra ficar melhor ainda. Agora sim, e olha só aqui os controles normais do celular, aqueles que a gente já tá acostumado a jogar no nosso dia a dia. Só que, pelo controle, eu acho muito melhor. Inclusive, se você tem um PS4 aí e não gosta de jogar na versão de PS4 porque não tem o Helm, você não consegue acessar o servidor, agora você vai conseguir porque se você jogar o jogo aqui de Android, ou de iOS com o seu controle, você praticamente vai ter a mesma jogabilidade, só que você vai conseguir ter mais funcionalidades que você conseguia antes. Beleza, Gil? E como é que eu faço pra poder sincronizar esse controle, então, com o meu celular? Então vamos lá, deixa eu pausar o jogo aqui e vamos voltar pra tela grande. Aê, agora sim, e vamos continuar esse vídeo aqui, ó. Estou aqui com o controle de PS4, então, carregado, lógico, que tem que estar totalmente carregado, ok? E agora você vai fazer o seguinte, não tem esse símbolo aqui, peraí, isso, não tem esse símbolo aqui do PlayStation, maravilha. Você vai apertar quando eu falar, tá? Quando eu falar, você vai apertar nele e também você vai apertar no Share, que é esse aqui, ó, esse botão aqui de cima, peraí, isso, Share, ao mesmo tempo. E você vai apertar até que essa lâmpada que aparece aqui atrás, ó, tem uma lâmpada aqui, peraí, foca aqui, câmera, ajuda, isso, essa lâmpada começar a piscar muito rápido. Então, ó, vamos lá, vou apertar ao mesmo tempo o botão do PlayStation e de Share, e aí, ó, tô apertando aqui, e aí, ó, começou a piscar, certo? Então, tô apertando aqui, ó, e começou a piscar. Maravilha, tá piscando. Agora eu vou lá no nosso celular de novo, peraí, vamos lá. Vou nas configurações de Bluetooth do meu celular, e agora aqui embaixo, ó, você vai ter aqui o Wireless Controller. Você vai, aqui no caso, você, eu vou ter dois, porque eu tenho dois, né? Eu vou apertar nesse aqui. Vamos ver se é esse que é esse controle aqui. Maravilha, ela já tá conectado. E você vai perceber, ó, voltando aqui, ó, e você vai perceber que, ó, o controle vai tá conectado, certo? Então, você não precisa de nenhum cabo, nenhum periférico pra poder fazer isso funcionar. Agora, vamos entrar aqui no nosso jogo. Então, vamos fazer o teste aqui se tá funcionando perfeitamente. Eu vou entrar em um mapa. Lembrando que pra vocês que querem ter acesso adiantado à textura do canal, que, inclusive, vocês estão vendo ela aí agora, os membros já têm acesso. Eu entrei aqui em um minigame, você vê aqui, ó, que eu tô andando com o analógico, tanto que já apareceu os controles aí na tela pra você. E aí, ó, se eu apertar R2, ó, eu bato, ó, L2 eu não faço nada, L1 eu mudo dos itens ali embaixo na hotbar, o X eu pulo, bolinha eu agacho, e o quadrado eu abro o inventário. O triângulo eu também abro, ó, no caso do quadrado, aqui, ó, aí eu consigo mexer aqui. Se eu apertar R1 ou L1 aqui, eu também mexo. Ah, o R1, ó, o L1, desculpa, você vai mexer ele na lateral, e o R1 você vai mexer naqueles dois ali, ó, nos seus itens e na mesa de criação. Se eu apertar bolinha, eu volto. E agora vamos jogar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês que tá perfeitamente funcionando. Eu estou jogando em um mapa aqui do... do Realms Plus, né? Ah, lembrando uma coisa, pra quem é membro, agora a gente acabou de criar também os Realms de minigames, que vai mudar aí de 15 em 15 dias. E se eu não me engano, o minigame tá pra esse lado de cá, ó. Aqui, beleza. Então aqui, ó, o L2, na verdade, ele faz assim, ó, ele faz a ação. Então você vai ter que acostumar um pouco, como eu não jogo tanto assim no controle, aí você tem que acostumar um pouco a mexer, ó, o analógico da direita você mexe a câmera, e o analógico da esquerda você anda. Então aqui, ó, geração completa, o PVP está on, beleza. Então aqui, ó, maravilhosamente, como vocês estão vendo, eu tô mexendo aqui e conseguindo jogar. Então vamos subir essa escada aqui, isso aqui é um labirinto, eu tenho que encontrar as coisas que estão aqui dentro. Vamos ver... Ah, aqui, ó, um baú maravilha, já pegamos uma esmeralda, se eu não me engano, tem algum jeito que eu consigo pegar esses itens aqui rapidamente, né? Triângulo, beleza. Então vamos continuar aqui a nossa aventura. E, ó, uma escada, vamos subir aqui. Aqui, opa, opa, aqui, ó, L2, L2 não, R2 para bater no bicho, maravilha, matamos o bicho ali. Outro zumbi aqui, ó, ó, aqui, ó. Maravilhosamente, bem melhor do que jogar com os controles do celular, e é logicamente que a gente vai custar para matar esse bicho, né? Beleza. Aqui não tem nada. Vamos dar a volta para esse lado de cá. Outro zumbi ali. Vamos ver se a gente mata ele rapidamente aqui. Ó, maravilha, vocês estão vendo aí que está funcionando perfeitamente. Ah, conseguimos aqui, ó, mais outra esmeralda e... Aqui também conseguimos uma garrafa d'água, boa. Vamos ver se a gente consegue mais outra esmeralda. Maravilha, vamos ir aqui reto para baixo agora. Peraí que não tem como sair daqui, não. Vou ter que voltar para poder ir para a próxima fase aqui, ó. Tem um jeito de sair aqui. Ali que a gente subiu. Aqui a gente... Ah, não, aqui é a hora de sair. E, maravilha, passamos para a segunda fase. Aí, ó, missão concluída. Então, vocês viram que funciona muito bem o controle do PS4, tá? Tem jeito também de conectar o do Xbox One, o do Xbox 360. Morri. Fui falar com vocês e morri. E o bom também é que o controle de PS4 tem que tirar o PS5 da minha cabeça. Não sei o que está acontecendo. Acho que eu estou ansioso com o lançamento daquele roteador gigante. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do lançamento aí do PS5. com aquele design meio esquisito. Você consegue também mexer aqui nas configurações do jogo. Se você quiser, você pode mudar aqui os botões aqui em controle, ó. Então, você pode retirar o pulo automático. Eu não gosto. Você pode inverter. Você pode mudar os atalhos. Ah, para cima aqui, no caso, muda de perspectiva. Para... Para o lado é o emote. E para o outro lado é abrir o chat, ó. E você pode também definir e trocar outros controles aqui embaixo, além de voltar para a configuração padrão do jogo. E uma coisa importante. Para você desincronizar o seu celular do seu controle, é só desligar o seu Bluetooth, que o controle já vai desligar. E se você quiser resincronizar o seu controle de PS4 com o seu PS4, é só você ligar ele aqui em cima, aqui, ó. Tem esse cabo aqui, ó. Essa entrada aqui. Vamos ver isso. Essa entradinha aqui. Liga essa entrada no PS4 e liga ele. Que bom, o seu controle já vai estar resincronizado perfeitamente no seu PS4. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Meu objetivo é melhorar a jogabilidade de vocês. Ensinar algumas coisinhas, alguns truquezinhos, para você poder jogar mais confortável aí na sua casa ou Minecraft de celular. Muito obrigado por ter este vídeo. Lembre-se, amanhã às 11 horas eu estou aqui novamente. Um grande abraço. Lembrando que estou fazendo live lá na Twitch. O link está aqui na descrição. E também dá uma olhadinha nos membros do canal, porque toda semana sempre tem novidades bem bacanas por lá. Lembrando que alguns recursos aqui do canal saem antes para os membros. Um grande abraço para vocês e fui! O bom é que eu apanhei tanto para poder usar o controle, porque eu não uso tanto o controle assim, que eu custei para conseguir. Vamos entrar aqui no Bad Survival. Rapaz, que coisa bonita!